Vim contar tudo pra vocês sobre esses dois splashes deliciosos da O Boticário, da linha Dream, Espelho Secreto e Banho de Sorte. São splashes subestimados que eu acredito que merecem ser mais famosos. Me surpreenderam quando eu conheci. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de vir compartilhar com vocês as minhas percepções sobre o Espelho Secreto e o Banho de Sorte. São splashes que chegaram aqui por último da linha Dream na minha coleção. E são fragrâncias que quando chegaram eu me perguntei porque eu demorei tanto tempo pra conhecer, porque eles são realmente deliciosos e cada um com a sua personalidade, eu considero que são fragrâncias fáceis de agradar. Na resenha eu vou contar tudo pra vocês, todas as minhas percepções, as notas que eu sinto. E eu vou começar pelo Espelho Secreto, que é um splash voltado pro público feminino. Todos os splashes da linha Dream vêm nessa apresentação, nesse frasco de 200ml, que eu gosto bastante, eu acho esse frasco bem elegante e ao mesmo tempo divertido. O Espelho Secreto é uma fragrância que eu não criei tantas expectativas, e quando ele chegou ele me surpreendeu, porque ele tem um frutado bem evidente, delicioso, mas é um frutado maduro, no sentido de que na base ele tem uma base cremosa, ele vai evoluindo pra uma fragrância diferenciada, e é um splash que foi sempre muito recomendado por vocês e que se tornou com certeza um dos meus queridinhos da linha. Vou aplicar pra poder sentir junto com vocês, vou aplicar aqui no dorso da mão. E ele é muito gostoso, ele já abre frutado, fresco, suculento, na saída ele tem as notas de pêssego, maçã, tem a pera, então ele tem essa abertura realmente bem frutada, fresquinha, extremamente suculenta. Eu sinto com o maior destaque a nota de maçã e a nota do pêssego. Eu sinto que a pera tá aqui, mas mais reforçando esse frutado, reforçando toda essa suculência, mas na minha percepção o grande destaque dessa fragrância é a nota de maçã, que é deliciosa, se combina muito bem com o pêssego. No coração nós temos as notas de rosa e ele tem o sândalo. Eu confesso pra vocês que eu não sinto a floralidade nesse splash como grande destaque. A gente sente sim que tem essa floralidade rosada, tem esse toque amadeirado sutil, mas que traz cremosidade pra ele, não é um toque amadeirado que vá lembrar perfumes masculinos, que tem aquele amadeirado mais marcante, não é dessa forma, traz cremosidade, uma sensação aveludada pra ele, mas a floralidade realmente, na minha percepção, não é o grande destaque. Eu sinto bastante as notas frutadas que ele tem. E na base ele tem as notas de leite, baunilha, âmbar e almisca. Eu sinto essa base, sim, bem cremosa. A baunilha vem trazendo todo o adocicado pra essa fragrância, se combina muito bem com a nota do leite, que reforça ainda mais essa cremosidade. Eu não sinto ele tão lactônico, não acho que o leite tem um grande destaque na base, pelo menos na minha percepção. Eu acho que se combina com muito equilíbrio com a baunilha. E ele tem esse toque do âmbar, sim, que traz uma sensação quente pra essa fragrância, cremosa, e ao mesmo tempo tem o conforto do almisca, que equilibra tudo isso. Ele é um splash delicioso, e à medida que ele vai evoluindo, eu vou sentindo como se fosse uma maçã cremosa. É muito do que eu sinto, como se fosse um creme de maçã, com um toque quente, delicioso, uma fragrância confortável, um doce na medida certa. Eu acho esse splash muito confortável. Eu sei que vocês vão me perguntar, Ju, ele é doce? Ele não é um cheiro zero açúcar. A gente consegue sentir o adocicado com destaque. Ele tem essa nota de baunilha, tem a cremosidade do leite, mas eu não considero também uma fragrância doce. Ele tem um adocicado na medida certa. Vai agradar pessoas que gostam de cheiros doces, mas vai também agradar pessoas que não gostam. Ele é fácil de agradar. Você precisa gostar de uma fragrância frutada, com um toque elegante e com uma base cremosa, macia, aveludada. Ele tem uma base extremamente aveludada, que é deliciosa. É um splash, como eu disse, que conquistou meu coração desde quando chegou. Outro ponto muito positivo é a performance. Na minha pele, ele fixa mais de seis horas. Ele fixa uma média de seis, sete horas na minha pele, que me agrada bastante. Gruda na roupa, é aquele splash que eu passo para poder dormir e acordo cheirosa, acordo sentindo a fragrância. E isso é sensacional, porque acaba se tornando um splash que você pode se jogar no dia a dia, pode usar como assinatura. É um cheiro perfeito para você trabalhar, por exemplo. Não vai incomodar o olfato alheio, vai te deixar perfumada. Como eu disse, ele é muito diferente das fragrâncias que eu tenho aqui na coleção. Ele tem a sua personalidade. E é isso que me encanta muito no Espelho Secreto. Eu já cheguei a mencionar com vocês, eu acho que quem gosta do Amor Noir, que é outra fragrância da linha Dream, tem tudo para gostar dele, porque ambos seguem essa proposta frutada. Esse splash, ele tem um toque alegre, mas ao mesmo tempo ele é elegante. Eu acho que o Espelho Secreto, ele tem um toque mais elegante. Ele é uma fragrância mais madura, ele é mais elegante. Mas eu acho que quem gosta do Amor Noir tem tudo para gostar dele no sentido de um cheiro frutado. E ao mesmo tempo que ele é elegante, ele é uma fragrância confortável, alegre. É aquele elegante, mas sem perder a jovialidade, sem perder a alegria. E é um cheiro que vai agradar todas as idades. Então ele carrega elegância e versatilidade, o que me encanta muito nesse splash. E eu queria contar as minhas percepções para vocês. Dá show de fragrância, dá show de performance, ele é simplesmente apaixonante. E ele carrega essa versatilidade, faz com que seja uma fragrância que a gente consegue usar durante o dia, à noite, para trabalhar, para poder sair, por que não? Principalmente durante o dia, para poder fazer um passeio. É uma fragrância que a gente consegue usar em todas as estações, em todas as temperaturas. É extremamente confortável, com um toque adocicado, frutado e cremoso na medida. Esse splash é extremamente equilibrado e é um cheirinho viciante. E vamos falar do banho de sorte, que é esse splash aromático, marcante. Para quem gosta dessa proposta fresca, aromática, com um toque verde. Tem a mesma embalagem, como eu mostrei para vocês. E ele passa toda uma sensação de alegria, de positividade. Eu olho para esse frasco, ele me traz essa sensação alegre, positiva, que eu gosto bastante. Era uma fragrância que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Conheci através de uma amostra, quis trazer novamente na coleção. Vou aplicar ele aqui, para poder sentir com vocês. Porque é um cheirinho que eu gosto muito de sentir. E ele já abre fresco, energizante. Na saída do banho de sorte, nós temos as notas do limão italiano, gengibre, cardamomo. Ele tem pimenta rosa e ele tem a mandarina. Então, como vocês podem perceber pelas notas, ele tem uma explosão fresca, aromática. E eu consigo sentir bastante todo esse destaque, principalmente para o especiado fresco que ele tem. Vocês sabem que as fragrâncias especiadas, elas não são a minha preferência. Mas esse aqui é um splash que eu consigo usar. Não posso dizer para vocês, já quero até começar a resenha do banho de sorte falando isso. Eu não acho que ele seja um splash muito fácil de agradar. Ju, por que você está dizendo isso? Exatamente porque ele tem esse toque especiado, fresco, verde, com bastante destaque. E isso não agrada uma grande parte das mulheres, por exemplo. Claro que cada pessoa tem a sua opinião, tem a sua percepção. Eu sei que várias mulheres gostam de fragrâncias especiadas, fulger, aromáticas. Fragrâncias com essa proposta. Mas eu sei que uma grande parte das mulheres também não curtem. acabam preferindo perfumes, fragrâncias mais adocicadas, mais cremosas, florais. Que tem essa proposta mais delicada. E esse aqui já vem com uma vibe bem compartilhável. Mas para você que gosta de uma fragrância aromática, verde, fresca. É um perfume para se conhecer. Eu falo perfume porque toda linha Dream, no geral, dá um show de performance na minha pele. Eles fixam como perfumes. Esse aqui, por ser uma fragrância fresca, aromática, eu achei que não fosse fixar tanto. Mas não, a base dele é bem marcante. E ele gruda na minha pele. No coração do banho de sorte, nós temos as notas de gerânio, folha de cravo, tem a violeta. Então ele tem essa floralidade bem madura, marcante. E a base dessa fragrância, como eu disse, é super marcante. É uma base que reforça toda essa característica compartilhável da fragrância. Na base, nós temos as notas do patchouli, tem o musgo, tem cedro da Virgínia, tem sândalo e tem âmbar. Eu não sinto o patchouli com tanto destaque na base do banho de sorte. Ele tem uma base que eu sinto mais amadeirada, com as notas de cedro, tem o sândalo. Eu sinto, sim, o musgo na base dessa fragrância. Ele tem uma base levemente musgosa, que me traz até uma leve sensação amarga, digamos assim. Mas é algo muito sutil também. É algo que tá super equilibrado com as outras fragrâncias. Mas é isso, é um splash que tem essa proposta compartilhável. Eu acho que ele tende a agradar mais o público masculino. Mas como eu sempre digo pra vocês, perfume não tem gênero. A gente tem que usar aquilo que a gente gosta, que a gente se sente bem, confortável. Mas nós sabemos que existe um direcionamento das fragrâncias pros públicos. Então, acaba que os homens se identificam um pouco mais com essas fragrâncias aromáticas, amadeiradas. E é o que esse splash carrega. Mas eu sei que tem muitas mulheres que amam. Confesso pra vocês que ele não é o meu splash favorito da linha, mas não é uma fragrância que eu desgoste. É óbvio que eu tenho as minhas preferências. Ele tem esse toque fresco, aromático. Mas nessa proposta fresquinha da linha, eu acabo preferindo o Jardim de Mistérios. Mas esse aqui, ele tem a sua beleza, tem a sua personalidade. O Jardim de Mistérios, como eu comparei pra vocês, ele acaba sendo mais frutado, mais suculento. E esse aqui, não. Ele acaba carregando todo esse especiado fresco, esse aromático, esse toque verde. E eu sei que pra quem ama, é um prato cheio. E é uma fragrância que eu não me desfaço de forma alguma. Exatamente porque ele tem a sua personalidade. E é uma fragrância que eu consigo indicar pra vocês totalmente, principalmente pra dias quentes. E já pegando o gancho, ele é muito versátil. Dá pra ser usado em todas as estações, em todas as temperaturas. Assim que a gente aplica, ele traz esse frescor. Que chega até a trazer uma sensação geladinha pra pele, que eu amo. Então, ele carrega toda essa versatilidade. Essa sensação energizante. É uma fragrância que traz aquela sensação de frescor imediato, que a gente precisa pra encarar o calorão. E ele tem toda essa proposta compartilhável, fresca, versátil. É uma fragrância pra você que se identificar, se jogar sempre. Porque é um cheirinho que vai caber em todas as situações. Ele tem uma fixação muito bacana na minha pele também. Fixa mais de seis horas, gruda na roupa. Então, só elogios pra performance dele. Eu nunca indico pra vocês comprarem os perfumes no blind. Comprar no blind é comprar sem conhecer. Esse aqui é um perfume que definitivamente eu não indico comprar no escuro. Mas, tendo a oportunidade, vá até a loja do Boticário, experimenta. Porque você pode se apaixonar. E se identificando com essa proposta, eu tenho certeza que é uma fragrância que você vai conseguir usar bastante. Aquele tipo de perfume que a gente tem na coleção. E sempre quando dá um dia quente, que a gente precisa de uma fragrância fresca. Que vá trazer frescor. Que vá trazer conforto. Você vai se lembrar dele. Esse aqui também, o espelho secreto, é muito confortável. Tô sentindo ele aqui na pele. E é um cheirinho delicioso. O destaque pra essa nota de maçã, pra esse frutado suculento, pra essa cremosidade na base, é maravilhoso. E sentindo aqui o banho de sorte, ele vai se acalmando, essa sensação especiada fresca. Então, fica essa sensação especiada fresca, verde, com essa base amadeirada, levemente musgosa. E que tem conforto, que eu gosto bastante. Então, ambos são fragrâncias pra se conhecer. Essa linha Dream é uma linha maravilhosa. Tem fragrâncias com diversas propostas, diversos caminhos olfativos. É uma linha que vale muito a pena ser conhecida. Tendo uma oportunidade de conhecer as fragrâncias, se joga, porque você pode se surpreender. Eu sou apaixonada por toda a linha. Como eu disse, cada um tem a sua beleza, a sua personalidade. E faltava contar pra vocês as minhas opiniões sobre esses outros dois. Aqui no canal tem resenha de toda a linha Dream. Tem do Viagem Encantada, do Céu de Baunilha, Jardim de Mistérios, Doce Tarde, Filtro dos Sonhos. Enfim, tem todas as fragrâncias da linha Dream aqui no canal. É só dar uma olhadinha, porque tem resenha completa de todas. E eu gosto muito dessas duas e tô muito feliz de compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e percepções. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você, se você conhece essas fragrâncias, quais são as suas opiniões. Se você conhece a linha Dream, qual a sua fragrância favorita da linha. Me conta tudo nos comentários, que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha do Espelho Secreto e do Banho de Sorte, fragrâncias da linha Dream Boticário. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.